oi gente tudo bem com vocês comigo está tudo bem eu estou aqui em um vídeo é dessa do elevador de hot wheels a gente construiu com nossos carrinhos hot wheels mas antes de começar o vídeo se inscreva no canal e deixe o like e compartilhe os vídeos com seus amigos aqui começando a gente a gente usou o guindaste para pegar as peças para construir a gente usou o guindaste e a gente pegou as peças e construiu o elevador a gente usou dois motores do potente tem o eixo principal que sai aqui do motor a gente usou os potentes porque os carrinhos são são pesados a gente usou o potente aqui é a caixa de pilha aqui tem seis pilhas três desse lado e aqui que liga o que que liga o motores a gente vai usar essa a empilhadeira que a gente montou todo dia para pegar o ford gt essa aqui é a portinha para pegar então vamos ver como que funciona e eu liga e mexe aqui na chave e aí ó aí ó aí ó o limite é até a pecinha cinza chega na pecinha preta e e a pecinha cinza chegar na peça azul aqui e aí ó e isso agora eu vou pegar o ford gt com a empilhadeira ver se vai dar certo aí abre a portinha a pareça piranha pronto, aí sai espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo, tchau